Salve galera do Classe Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai completar aqui as missões do modo história, beleza? A aniquilação da linhada fez o 17, né? Até lá, a gente tá no 15, vai ter que fazer o 16 e o 17 aí, beleza galera? E se você tá chegando no canal através deste vídeo aí na descrição, tem a playlist completa com todos os vídeos aqui Cara, eu iniciei do zero isso aqui, tá? Então a gente tá concluindo aí todas as missões, tudinho do modo história Tá tudo completo até aqui, beleza galera? Então vamos lá, podendo recomendar do 31k, é o Gorila Vamos fazer a eliminação aqui no andar do número 16, bora! Chegamos aqui, tá galera? Deixa eu já trocar isso aqui pra... Opa, vira isso aqui, pronto Tá, pega! O Gorilão ali não recebeu o meu golpe não, mano Ele pulou, cara! Qual que foi a fita? Ai, que da hora! Eu não sei se esse inimigo é forte não, tá galera? Eu peguei ele... Eu acho que foi... Ah não, na última missão lá da gelada A gente fez a eliminação dele Eu não tô vendo nenhum ataque especial dele, né? Tem uns que soltam uns giroflex doido aí da vida Espero que ele continue assim O caco aqui, o rango, tá... Tá só de boa, tacando bomba nele Não vou nem encher minha vida, tá galera? Não vou nem encher minha vida Vamos ver se a gente consegue... E não tem como paralisar ele também, viu? Ó, é só pancada Pronto Caramba, eu adoro carinha assim que fica quietinho, mano Na dele Não solta especial nenhum Só no pancadão O tamanho da marreta dele também, meu irmão Toma! Bate! Perfeito Eu acho que eu vou ter que encher minha vida aqui Pra não correr muito risco, né? Vamos lá Mais uma Opa Eu tenho a leve impressão que o 17 vai ser... O próximo vai ser insano, hein? Eu tenho a leve impressão disso E com esse aqui ele já tá me... Tá arrancando uma vida extrema 56 dá tempo antes da gente matar ele Sem enfurecer, com certeza Vai, 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 vai Beleza, vamos lá A gente vai conseguir fazer a eliminação dele sem encher vida Vai, 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 vai Vai dar tempo, vai dar tempo Beleza Falta pouco, hein? Falta pouco A gente vai conseguir fazer a eliminação dele sem encher vida E olha aí Ah, garoto Sem encher a vida Perfeito Também, mano A gente tá bem evoluído, cara 40k de poder Barato Foi insano Então Essa aniquilação aqui Esse andar foi de boa Agora o que a galera tava comentando aí Agora a gente tá feia, mano Esse piso 17 O barato é louco, tá galera Comentário aí Que o barato é louco Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Marinho 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 Tchau, tchau.